Olá, meus queridos, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, espero que as nossas aulas presenciais volte logo, que nossa vida volte ao normal. Hoje nós vamos trabalhar as atividades sobre semelhança de triângulos, ok? Vai ser da página 49 a 51 e hoje eu vou responder algum exercício com vocês e vocês vão responder outros, tá bom, querido? Vocês vão responder aqueles que nós vamos pedir e na hora de interagir, você vai mandar no meu PV, ok? Vai mandar as atividades e lá eu vou estar interagindo com você se vai estar correta ou não as suas atividades. Gente, é que essa semana possa ser uma semana tranquila para todos vocês, ok? Pegue todo o seu material aí para que nós possamos ter uma aula hoje bem produtiva, ok? Uma aula bem produtiva. E aqueles alunos que ainda não conseguiram atualizar o seu livro de atividade ou até mesmo o seu livro didático, façam um carro, vão fazendo os exercícios, tá bom? E vão mandando no meu PV para que nós possamos estar corrigindo juntamente com vocês e se estiver errado, eu vou mandar no PV de vocês lá, se está correto ou não, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje? Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, à nossa terceira aula. E hoje nós vamos continuar as nossas atividades sobre semelhança de triângulos. Você vai pegar o seu livro didático ainda da unidade 2, na página 49 a 51. Nós vamos aí estar exercitando alguns exercícios da nossa aula passada, que foi sobre semelhança de triângulos. Conforme eu orientei vocês, vou fazer alguns exercícios e vocês vão fazer outros, tá bom? Vocês vão colocar em prática aquilo que nós aprendemos sobre semelhança de triângulos, não é isso? Para eu saber que se os dois triângulos são semelhantes, o que nós aprendemos? Os ângulos internos, eles são correspondentes ou congruentes, não é isso? São iguais e a medida dos lados são correspondentes e são proporcionais. Foi isso que nós aprendemos, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? A primeira questão diz assim, pegue aí o seu material, o seu caderno, a sua caneta, o seu livro didático e vamos responder as nossas questões de hoje, nossa aula de hoje. Identifique os pares de triângulos semelhantes desenhados na malha quadriculada. Você vai observar aí os pares dos triângulos, né? Tem algum aí que não faz par, então você vai observar, você vai observar o que? O lado, vai observar os ângulos. Vamos só verificar aqui, ó. É só um exemplo. Aqui, esse triângulo A, vamos chamar de triângulo A. Ele é semelhante com esse triângulo aqui, o H, porque os ângulos são o quê? 90 graus. Aí os demais são com vocês, vocês vão verificar quem é par de quem aí, ok? E quem vai sobrar? Vai sobrar alguém. Aí vocês vão verificar e vão colocar aqui, nessa parte de baixo, você vai colocar, vai identificar para quem são os pares que são semelhantes, ok? Bom, nessa segunda questão, nós vamos verificar se esses dois triângulos aí, eles são semelhantes. E vamos achar o valor de X e o valor de Y. Determine as medidas de X e Y, sabendo que cada caso, os triângulos são semelhantes. Então, vamos lá, né? Como vocês podem observar, aqui os ângulos internos deles aqui, ó, né? São iguais. Se você quiser desenhar ele no caderno, pode até desenhar ele com essa medida aqui para este lado, né? Para ficar tudo certinho. Então, vamos fazer aí a proporção dessa questão. O lado AB vai estar dividido para o lado DF, ok? Esse lado aqui é igual a esse aqui, ó, a proporção. Você vai pegar 6 dividido para 2. Vamos achar primeiro o valor de X, ok? O lado AC, que é X mais 6, você vai dividir para DE, que vale quanto? 3. Então, 6 dividido para 2 é igual a X mais 6 dividido para 3. A partir daqui, eu já conheço, nós já estudamos, né? A propriedade da proporção, propriedade fundamental, que é multiplicar o meio pelos extremos. Vamos multiplicar aqui, ó, logo o valor de X no primeiro lado da igualdade, ok? 2 vezes X mais 6. Eu coloco entre parênteses, entre parênteses aqui. X mais 6 é igual, aí vou multiplicar 6 vezes 3, ok? Agora, eu vou fazer a distributiva. Vou multiplicar 2 vezes X dá 2X. 2 vezes 6 vai dar 12. Igual 6 vezes 3 vai dar 18, ok? 2X é igual 18. Esse 12 vai passar para lá negativo, não é isso? Aí, 18 menos 12 vai dar quanto? 6. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo 6. Aí, X vai ficar 6 dividido para 2, vai dar 3. Então, a resposta do meu X é 3, ok? Mas ainda falta eu achar o valor de Y, não é isso? Então, vamos lá, ainda fazendo a proporção. Este lado dividido para esse, ok? 6 dividido para 2. Não esqueçam que você... Se você começou por aqui, você tem que terminar por aqui, pegando os lados, tá? 6 dividido para 2 está aqui. Agora, eu vou achar o valor de Y, né? O lado BC, que é Y mais 4. dividido para esse lado aqui, ó. É F que vale Y. Então, eu vou aplicar do mesmo jeito. Eu vou multiplicar o meio pelos extremos. 2 vezes o valor. Vai ficar aqui, primeiro, Y vezes 6, que deu 6Y. Ele já multiplicou assim. E 2 vezes Y mais 4. Ele já multiplicou direto. 2 vezes Y dá 2Y. 2 vezes 4 dá 2. Jogo para o lado da igualdade, primeiro membro, só os valores de Y. 6Y. Esse 2, ele vai passar para lá, menos 2Y. 6Y menos 2Y vai dar 4Y igual a 8. Esse 4, ele está multiplicando com Y, ele vai passar dividindo 8. Vai ficar Y igual a 8 dividido para 4. 8 dividido para 4 é 2. Então, o valor de Y é 2. Muito bem. Então, gente, olha só os valores de X que nós achamos. Vale 3 e o valor de Y vale 2. Ok? É dessa forma que eu faço aí a proporção. Um lado dividido para o outro. Aí, eu tenho mais dois exemplos aqui. A letra D é com você. Você vai exercitar, fazer aí, para saber se esses dois triângulos aí são semelhantes na letra D. Mas vamos responder aqui. Vamos fazer a letra B e a letra C. Então, olha só. Vamos fazer. Este lado aqui é igual a esse. Ok? E esse aqui é igual a esse. Vamos achar primeiro o valor de Y, depois o valor de X. Vamos fazer aqui. 2 dividido para 5 aqui é igual a 3 dividido para Y. Este lado é igual a esse. Aí, eu multiplico aqui o meio pelos extremos, como eu acabei de falar. Aqui vai ficar Y vezes 2, vai dar 2Y, igual a 5 vezes 3, dá 15. Ok? Este 2 está multiplicando. Ele vai passar o quê? Ele vai passar dividindo o 15. Vai ficar quanto? 7,5. Então, Y é igual a 7,5. Ok? Vamos agora achar o valor de X. O valor de X. Então, vamos lá. Se eu comecei por lá, eu vou continuar. 2 dividido para 5 é igual a X. X, esse lado, dividido para 10. Ok? X dividido para 10. Agora, eu multiplico só o meio pelos extremos. Ok? Aqui vai ficar 5 vezes X dá 5X. E 10 vezes 2 vai dar 20. Esse 5 vai passar dividindo 20. Vai ficar X igual a 20 dividido para 5, que vai dar 4. X é igual a 4. Ok? Então, esse é o valor de X. O valor de Y é 7,5. E o valor de X é igual a 4. Essa é a resposta da questão B. Vamos para a questão C. Olha só. Este lado aqui é proporcional com esse. Esse com esse. E esse com esse. Esse ângulo com esse. E este ângulo com esse. Ok? Dessa figura. Então, vamos fazer a proporção para saber. Vamos achar o valor de Y e o valor de X. 4 dividido para 10. Este lado é F dividido para BC. Está aqui. 4 dividido para 10 é igual a este lado dividido para esse. Porque eu quero achar primeiro o valor de X. 4,8 dividido para X. Está aqui. Já montei a minha proporção. Agora, eu faço só multiplicar o meio pelos extremos. X vezes 4 dá 4X. Igual. 10 vezes 4,8 vai dar 40. Vai dar 48. Vai dar 48, não é isso? X é igual a 48 dividido para 4, dá 12. Então, o valor de X é 12. Vamos achar agora o valor de Y. Vou começar por aqui ainda. 4 dividido para 10 é igual a este lado dividido para esse. 15 ou Y dividido para 15. Ok? Agora, eu faço só multiplicar o meio pelos extremos. Eu multiplico aqui. 10 vezes Y vai dar 10Y. Igual a 4 vezes 15. 10Y é igual a 4 vezes 15, dá 60. Esse 10 vai estar multiplicando e vai passar dividindo 60. É isso? 60 dividido por 10 vai dar 6. Então, o valor de Y é 6. Ok? É 6. A próxima questão você vai fazer, vai exercitar, tá bom? E vai achar aqui o valor de, é, o valor de X, não é isso? O valor de X e o valor de Y. Você vai, ó, bem aqui embaixo. Fica que meu cursor não chega lá. Você vai achar o valor de X e o valor de Y. Usando a proporção como eu ensinei, tá bom? Então, vamos para a próxima. A terceira questão diz assim. No triângulo ABC, o segmento BC é paralelo ao segmento DE. O segmento BC é paralelo ao segmento DE. Sem utilizar instrumento de medição, faça o que se pede. Aí a letra A, o que ele está pedindo? Os triângulos ABC, ABC e ADE são semelhantes? Discuta a questão com os colegas e justifique sua resposta. Você, como coleguinha não está do lado, como eu falei, você pode interagir com o seu pai, com a sua mãe ou alguém da sua família. Para estar fazendo essa questão e analisando. Bom, vamos verificar se esses dois triângulos são o quê? Se eles são semelhantes, ok? Primeiro que, o que ele disse? Que a medida do ângulo D é igual à medida do ângulo B. A medida do ângulo E é igual à medida do ângulo C, porque BC, o segmento BC é paralelo ao segmento DE, ok? Então, isso aqui, eles são o quê? Eles são correspondentes, sim. Eles são congruentes, ok? Esses dois triângulos aqui. Olhando a medida dos seus triângulos, dos seus ângulos, ok? Dos seus ângulos. Então, olha só, vamos agora para a letra B. A letra B, determine as medidas dos segmentos DB, esse lado aqui, DB, e BC, ok? Este lado e esse. Ele quer que você determine essa medida que ele não deu esse lado e nem deu o valor desse lado aqui. Não é isso? Ele só deu o valor de A até D, que vale 2,2. O valor de A até E, que deu 2,6. E o valor de E até C, que deu 1,3. Aí, o que eu vou fazer? Para eu resolver essa questão, eu vou separar aqui os triângulos, dois triângulos. Eu vou pegar o triângulo ABC, que é o maior, e vou colocar suas medidas aí, ok? Que é 2,2 mais esse valor aqui, que é B mais D, ou B vezes D, ok? Aí, ele pegou esse lado aqui, deu 3,9. O que ele fez? Ele somou 2,6 mais 1,3, que deu 3,9. Esse lado todinho aqui, ele deu a medida. Agora, vamos pegar o outro triângulo, que é esse menor aqui, o A, D, E. O A, D, E, esse lado vale 2,2. E esse lado aqui, de D até E, vale 1,8. E desse lado aqui, de A até E, vale 2,6. Vamos fazer aqui, verificar. Nós vamos achar as medidas do lado DB e o BC. Esses dois lados que ele não me deu. Então, vamos fazer a proporção aqui, ó. Eu vou pegar AB, ok? AB e vou dividir por AD, ok? AB eu dividi por AD, AB eu dividi por AD. É igual a AC dividido por AE, que é igual a BC dividido por DE, ok? Essas três proporções aí. Vamos pegar agora. AB vale quanto? AB nós verificamos que aqui, esse lado aqui, vale 2,2 mais DB. Eu substituo aqui no lugar do AB, ok? Olhando para o meu triângulo que eu separei, que fica bem melhor. Dividido por AD, que vale 2,2. O AD. Que é esse lado aqui, ok? Este lado dividido para esse. Depois desse aqui, dividido para esse. Ok? E BC dividido para esse lado DE. Então, vamos fazer. AC vale 3,9, está aqui, dividido para este lado, que é 2,6. E BC, que eu não tenho, eu vou deixar, dividido por 1,8. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou achar a proporção desses dois aqui, ó. Eu vou reescrever aqui. 2,2 mais DB dividido por 2,2. Igual a 3,9 dividido por 2,6. Aí, eu multiplico o meio pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse, ó. 2,6 vezes 2,2 mais DB. Igual. Aí, eu multiplico aqui. 2,2 vezes 3,9. Ah, vou fazer agora aqui, ó. Multiplicar. Fazer a cruzadinha. 2,6 vezes 2,2 vai dar 5,72. Mais, ó. Fazendo o jogo do sinal. 2,2 vezes DB vai dar 2,6. Aliás, 2,6 vezes DB, né? Igual. 2,2 vezes 3,9. Isso aqui, eu creio que você já sabe fazer essa multiplicação, não é isso? Vai dar 8,58. Aí, eu vou deixar desse lado da igualdade só os valores que têm as incógnitas. Eu acho que é 2,6 vezes DB. Igual. Aí, quando eu subtrair, né? 8,58 menos... 2,86, não é isso? Aí, esse DB eu deixo na primeira igualdade. O 2,6, ele vai passar dividindo aí o 2,86. Que a divisão vai dar o quê? 1,1. Ok? Então, já achei a medida aqui do meu lado DB. Este lado aqui que ele está procurando, já achei. Vale 1,1. Vamos achar agora o lado BC. Não é isso? Eu vou pegar aqui essa proporção agora. Esse lado aqui, ó. Eu vou reescrever. Eu quero achar o lado BC. Aí, eu multiplico o meio pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse. 2,6 vezes BC dá 2,6 BC. Igual a 13,9 vezes 1,8. Eu vou multiplicar. Quando eu multiplicar, vai dar 7,02. Né? Aí, olha só. BC é o que eu quero achar. Eu repito aqui desse lado da igualdade. 7,2 dividido por 2,6 vai dar 2,7. Então, essa aqui é a resposta do meu lado BC. Quanto é que vale o BC? Vale 2,7. Ok? Assim, os segmentos DB e BC medem 1,1 centímetro e 2,7 centímetros, respectivamente. Então, essa questão aí, ela é bem mesmo interessante, né? E nós verificamos aí que ela é bem mais... aprofundada aí no estudo da semelhança de triângulos, como você pode observar, não é isso? Então, vamos lá para a quarta questão. Meus queridos alunos, essa quarta questão, você vai analisar e vai usar a semelhança de triângulos, ok? Você vai organizar esse problema usando a semelhança de triângulos. Você vai desenhar o esqueminha aí, ó. Um prédio de altura H projeta uma sombra de 19,2 metros. No mesmo instante que uma árvore de 8,4 metros projeta uma sombra de 5,6 metros. Aí você vai desenhar o prédio, vai desenhar a altura, vai colocar a sombra do prédio. Depois, aqui do lado, você vai desenhar a árvore, vai colocar a medida da altura da árvore e a medida da sombra da árvore. Aí você vai usar o que é a proporção, né? Um lado dividido para o outro, para você poder achar o valor da altura. Aí faça uma figura que iluste a situação descrita. Você vai fazer a figura. A letra B, calcule a altura H do prédio, ok? Você vai calcular a altura. Você vai fazer essa questão e vai mandar na hora de interagir. Vamos agora para a nossa atividade adaptada. Meus alunos pegam o seu material e vamos aí responder a questão dos meus alunos de educação inclusiva. Primeira questão, diz assim, um prédio de altura H projeta uma sombra de 2 metros no mesmo instante em que uma árvore de 8 metros projeta uma sombra de 5 metros. Aí a letra A, faça uma figura que ilustre a situação descrita. Você vai fazer aqui todo o esqueminha desse desenho, né? Dessa questão, para poder nós acharmos aqui o resultado de quando equivale a altura desse prédio. Primeira coisa, você vai fazer aqui o desenho do prédio, essa que é a altura, certo? Do prédio, que ele não me deu. E a sombra que ele está fazendo mede aqui 20 metros, não é isso? Aí o que você vai fazer? O próximo passo é você desenhar a árvore, aqui é a sua árvore, o qual ela tem aqui 8 metros de altura, né? Isso é essa árvore. Só que ela está projetando também uma sombra. Essa sombra, ela está medindo aqui 5 metros, né? Essa sombra. Aí, o que você vai fazer? Já fez todo o esqueminha da letra A, não é isso? Já fizemos o esquema. O que você vai fazer? Na letra B, você vai calcular a altura H do prédio. É isso que ele quer. E você vai fazer o quê? Usar a semelhança de triângulos que nós estamos estudando. Você vai fazer um lado dividido para o outro, ok? Você vai pegar aqui a altura do prédio e você vai dividir para a altura da árvore, ok? Esse lado dividido para esse, igual, aí você vai colocar igual a sombra aqui, né? Que o prédio está fazendo de 20 metros, dividido para a sombra da árvore. Você vai fazer 20 dividido para 5. Aí, você vai multiplicar, como eu ensinei, cruzadinho. Vai multiplicar o meio pelos extremos e você vai achar a altura do nosso, desse prédio. Não é isso? Ok? Bom, gente, então, hoje nós aprendemos sobre a semelhança de triângulos e eu creio que a nossa aula foi bastante produtiva. Deu para esclarecer bastante, tirar as dúvidas de vocês, não é isso? Só recapitulando um pouquinho, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, não é isso? Só mais um pouquinho, nossa atividade. Aqui. Essa atividade é só para relembrar um pouquinho, tá bom, gente? Como a gente tem só mais um pouquinho de tempo, vamos lá. Olha só, a semelhança que eu aprendi foi que tem que os lados dos meus ângulos internos, eles são correspondentes ou eles são congruentes, eles são iguais, não é isso? E a medida dos lados desses triângulos também são correspondentes e são proporcionais. Quando eu fizer a divisão de um lado para o outro, vai dar, tem que dar a mesma razão, tem que dar o mesmo valor, para poder acontecer aí a semelhança de triângulos, ok? Então, ficou bem claro aí, nesses exercícios que você vai fazer, você vai exercitar para aprender essa semelhança de triângulo. Então, como foi esse caso aí que nós vimos dessa questão, que ele está pedindo para você achar o valor de x e o valor de y, ok? O qual você vai poder aí estar dividindo um lado para o outro. Este lado dividido para esse, este dividido para este, né, para achar o valor de x. Só que tem muitos alunos que eles estão se confundindo aqui na hora de fazer, multiplicar os meios pelos extremos, esse lado vezes esse e esse por esse, é isso? Na hora de multiplicar e dividir, o aluno está se atrapalhando um pouco. Então, você vai primeiro, olha, é bem melhor você deixar para multiplicar o lado que fica o valor de x do primeiro lado da igualdade. E para o segundo lado, você deixa só os números, ok? Deixa só as incógnitas, os valores de x para esse lado. E para o outro lado da igualdade, o segundo membro, só os números, ok? Quando eu multiplicar aqui, vai dar o quê? Vai dar 2x, fazendo a distributiva, não é isso? Mais 2 vezes 16, vai dar 12. 6 vezes 3, dá 18. Como eu falei para vocês, eu deixo para o lado da igualdade só o valor de x. Então, fica 2x igual 18, não é isso? Desse lado, só que ele já fez o cálculo direto. Esse 12, ele está positivo, ele vai para lá negativo. Vai ficar 18 menos 12, que vai dar 6. Aí, você deixa só o valor de x e passa dividindo aqui o 6, olha, o 2 vai passar dividindo o 6. 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, o valor de x é 3, ok? Aí, da mesma forma, você vai achar o valor de y, ok? O valor de y, você vai pegar a medida, começar por lá, 6 dividido para 2. E agora, vai pegar y as 4, dividido para y, ó. Agora, vai usar o quê? Vai multiplicar a cruzadinha, o meio, pelos extremos. Esse vezes esse, e esse vezes esse. y vezes 6, vai dar 6y igual. 2 vezes y, vai dar 2y. 2 vezes 4, vai dar 8. Jogo para esse lado da igualdade, só os valores de y, não é isso? Ó, 6y, esse 2 vai passar para lá, menos 2y. Quando eu subtrair 6y menos 2y, vai dar 4y. Igual a 8, né? Agora, eu vou passar o quê? Esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo o 8. 8 dividido para 4 dá 2. Então, o valor de y é igual a 2. Meus queridos alunos, é isso aí, a nossa aula de hoje, ok? Façam todos os exercícios aí solicitados. Qualquer dúvida, você poderá estar entrando no meu TV e fazendo a sua pergunta, ok? Fique com Deus e até a próxima aula.